Foi realizado na manhã dessa quinta-feira um encontro com empresários e contadores de Governador Valadares. A ideia foi discutir sobre os incentivos fiscais na área da Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Nossa equipe acompanhou o evento, a reportagem está aqui, pode balançar. Durante o encontro foram ministradas palestras sobre o desenvolvimento regional, além de temas fiscais e tributários. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Governador Valadares explicou que após a inclusão da cidade na Sudene, várias empresas se interessaram pela região. Representa um desenvolvimento, uma maior arrecadação, o desenvolvimento da economia, criação de novos empregos, às vezes empregos até mais bem remunerados. E isso traz muita oportunidade para a cidade. Valadares, há muito tempo ela ficou parada, porque na questão da industrialização a gente teve um boom nos anos 80, depois decaímos um pouquinho. O nosso forte hoje é comércio e serviço. Então, com a inserção de Valadares na área da Sudene, a gente tem buscado o desenvolvimento industrial novamente. A gente tem buscado renovar e fortificar o nosso desenvolvimento industrial. A presidente do sindicato, dos contabilistas de Governador Valadares, sintetizou a importância do evento para a cidade e região. Disseminar o conhecimento sobre os benefícios de estar na área da Sudene. Esse conhecimento, ele precisa estar muito claro para todos, tanto para contradores como empresários, para que eles possam lidar com essas informações no dia a dia. Bruno foi um dos participantes do Café com Contabilistas. O advogado percebe alguns benefícios que a Sudene trouxe. O tema da Sudene não é um tema novo para a gente. A gente atende as empresas no âmbito nacional e internacional. Então, nas áreas hoje que a Sudene já tem os benefícios, a gente já tem empresas que a gente atende. E em Valadares a gente já tem casos, que é isso o sucesso dos benefícios da Sudene. Obrigado.